Comecei escolhendo o meu look, aí um perfume, um creme pro corpo e esse colarzinho Então vou começar pelos cabelos, ontem à noite eu lavei, então ele tá limpinho, ó, tá brilhoso Só tá um pouquinho volumoso porque eu não usei chapinha, não sei quem, não fiz nada, só lavei Deixei ele secar naturalmente, olha só gente, como ele já deu uma crescidinha Aí eu vou começar passando a chapinha na frente, onde mais me incomoda, sabe, pra tirar esses cachinhos E depois vou passar no comprimento, assim, meio por cima mesmo, só pra dar uma abaixadinha no volume Agora eu vou ondular, não sei como se diz, mas dessas voltinhas aí, ó, pra fora, pras pontinhas Fica bem bonita do cabelo Eu não gosto de fazer muito porque minha chapinha, ela não tem o cabo rotativo, né, então dobra tudo Mas de vez em quando eu faço Depois dá um acabamento bem legal no cabelo Tcharam! Agora vamos dar uma ajeitadinha no rosto Eu uso bem pouca coisa, gente, sou bem básica, então eu vou passar minha base Essa daí é o bege número 2 da Ruby Rose E vou aplicar com esponjinha, é bem mais e melhor Eu não gosto muito, tá, de usar muita base Um pouquinho já consigo, ó, aplicar no rosto Eu vou passando um pouquinho na testa, na bochecha, no nariz, enfim Aí vou espalhando pelo rosto Eu gosto de deixar bem espalhadinho, tudo bem uniforme no rosto Pra não ficar aquela marcação de base, enfim, fica muito feio Depois da base vou passar um pó Acho muito bom pra ficar mais sequinha a pele Agora eu vou passar esse rímel da Volt Gente, ele é muito bom Já tem o quê? Uns 2, 3 meses que eu tenho ele? Se duvidar tem mais, ele tá bem molhadinho Não é aquele rímel, sabe que seca fácil? E cresce bastante os cílios Recomendo demais, ele é muito bom Então eu tô passando aí nos pelos de cima Os de baixo eu vou passar depois, tá? Porque eu vou passar um lápis de olho É... olha só E agora, ó, vou passar o lápis de olho preto E depois eu vou passar o rímel, tá bom? Nos pelinhos de baixo E aí E aí E aí Agora na sobrancelha, com esse pincel que parece tipo um pentinho, eu começo ajeitando a sobrancelha. Ela não tá muito boa gente, tô esperando ela dar uma crescidinha pra mim poder tirar. Sábado eu vou tirar ela, tá? Mas enfim, eu vou usar essa paletinha aí de sombras pra sobrancelha que é da Ruby Rose. Eu gosto de usar esse marronzinho e aí eu começo contornando. Confesso pra vocês que eu não sou muito boa de maquiagem, de contornar, não sou muito boa dessas coisas, mas enfim, eu dou o meu jeitinho, né? Aí eu vou passando em cima e o que sobra assim do produto, né? No pincel, eu passo na frente. Agora com esse pincel, eu não sei nome de pincel. Eu peguei esse corretivo aí, né? Que tem nas sombras pra sobrancelha. Gente, eu não entendo muito de maquiagem, como eu falei pra vocês. Não sei os nomes dos pincel. Enfim, que eu sou bem básica, eu nem uso sombra. O que eu faço realmente é o que vocês vão ver aí no vídeo, mas enfim, eu mostrei o pincel pra vocês. Também, gente, eu nem faço questão de aprender. Eu acho que não tem precisão, sabe? Não sou muito, assim, fã de maquiagem, essas coisas. Mas aí eu tô passando, ó, na parte de baixo da sobrancelha, eu acho que dá um destaque. E agora, com esse pincelzinho mais fininho, eu vou passar um lip tint, que é até caseiro, que eu fiz em casa, tá bom? Com corante. É o único batom que eu uso agora, gente. Eu acho que fica mais natural. Tem vezes que eu passo mais escurinho, né? Mas fica bem legal na boca. Eu começo contornando e depois eu passo mais. Enfim, eu acho que a boca fica bem bonita. Prontinho, meninas! Vocês viram aí como eu sou bem básica? Então, o cabelo e o rosto já estão prontos. Agora, bora se trocar. Vou colocar o meu colar. Eu gosto bastante de usar. Eu acho que dá um... Agora eu vou usar esse creminho aí nos braços. Fica muito cheiroso. Eu uso todo dia, gente, depois do banho. Então, eu vou passando aí nos braços. E aí também, né? Vou passar um perfuminho pra ficar cheirosa. Nos pés, eu coloquei essa sandália. Olha, ela tem um salto bem baixinho, então dá pra usar de boa, assim, de dia. Eu vou passar de boa, assim, de dia. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijão e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho